Olha, nós não largamos o osso, por isso nós voltamos aqui na EMEI Violeta Ribeiro Lopes, a creche do Jardim Balista. Lembra que nós mostramos aqui cheio de galhos, folhas, da poda de uma árvore, impedindo a passagem de pedestres aqui na calçada? Foi feito a limpeza aqui, então, por isso, ponto aí para a Prefeitura. Obrigado por ter atendido aí o pedido dos moradores aqui, do entorno. Foi feito a limpeza, eu deveria ter feito uma observação em relação a essa poda, dar uma medalha para quem fez essa poda aqui. Como que passa um caminhão aqui, gente? Foi feito a poda, mas a árvore está tomando aqui a rua. O caminhão aqui tem que entrar na contramão para poder atravessar. Poderia ser revisto essa poda aqui para ser feita de uma forma mais adequada. Mas, em relação a limpeza aqui, foi feito, está tudo limpinho. Agora, aqui na creche, os pais saem de lá com os seus filhos, podem vir aqui pela calçada e podem atravessar a calçada tranquilamente. Nós estamos mostrando algumas situações que precisam ser feitas, serviços, principalmente serviços municipais. Estamos voltando nos locais para saber se a Prefeitura atendeu os pedidos desses moradores. Aqui foi atendido, tem mais locais que nós voltaremos para poder mostrar se o pedido foi ou não realizado. Alex Gazzoni para o Portal Fala Matão.